Olá a todos do canal Hot Notícias Galera, é o seguinte, mais um casal de famosos se separam Pessoal, antes de mais nada, quero que vocês tentem acertar que casal é esse, hein? Ele é um cantor e ela é uma modelo Portanto, os dois são famosos E esse relacionamento já dura um tempinho Eu vou dizer aqui pra vocês exatamente Desde quando, deixa eu conferir daqui Eles assumiram o romance em 2015 E aí galera, você já sabe quem é? Então vem com o Hot que vamos detalhar aqui A separação de um casal bastante famoso Eles estão em lugares diferentes no momento Tanto física quanto mentalmente Bela está se preparando para seus compromissos em semanas de moda E a Bel, nome real do The Weeknd Está trabalhando em sua música, em sua futura estreia como ator Disse uma fonte para o site Galera, o seguinte, estamos falando de Bela, a Didi e The Weeknd E quem afirma esse fim de relacionamento é o site E-News Segundo a mesma publicação, esse casal resolveu se separar por conta e principalmente da distância E as agendas que não estavam se batendo, né? Não conseguindo passar muito tempo juntos, né? E estariam brigando há meses por conta disso Os dois assumiram relacionamento ao serem vistos juntos no Festival Coachella em abril de 2015 Porém, já tiveram diversas idas e vindas Recentemente, inclusive, em novembro de 2016 Na época, a Bela e o The Weeknd ficaram aproximadamente um ano separados Uma vez que o cantor havia engatado um romance de 10 meses Com nada mais nem menos que Selena Gomez É, galera, realmente, e agora, hein? Será que esse casal vai terminar de vez? Comenta aqui